Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Acabei de almoçar aqui, almoçar, limpei a cozinha, são 1h20 agora, limpei a cozinha toda, agora eu vou pegar umas luvas ali para tirar as plantas ali de fora, se der tempo eu vou começar a tirar as da minha sogra, porque lá tem mais plantas, dá mais trabalho, aí eu vou começar a tirar, porque não tem mais onda de planta não, se quiser planta tem que trocar as plantas por plantas invernais, essas que tem aqui ainda do verão, mas já foi o verão, estamos no frio brabo, já, e meu marido saiu, ele tinha parado, né, porque quando chega, quando vai terminando, aí eles param uns dias, descansam, aí ele tinha parado uns dias, né, para descansarem, aí ontem foi o almoço, né, deles, porque eles, né, o pessoal que trabalha colhendo maçã, aí quando tá terminando assim, aí eles fazem, fazem um almoço para todo mundo junto, vão almoçar, eles tudinho em algum lugar, algum restaurante vão almoçar, aí ontem eles foram almoçar, e hoje eles voltaram a trabalhar de novo, minha filha ainda tá na escola, só vai chegar às 2h30, eu vou aproveitar para começar a tirar as plantas ali fora, ali ó, tá cheio de roupa, ali para enxugar, que de tardezinha faz um solzinho, pega uma arinhazinha mais quentinha, ajuda a enxugar um pouquinho, eu vou tirar, né, cola para pegar umas luvas e a tesoura que tá aqui, aí eu corto, aí jogo lá para baixo, que aí depois eu tenho que levar os vasos com, né, a terra, que ele é o trabalho pior, porque ou tem que levar um de cada vez, mas eu sempre levo dois, muito pesado, mas eu levo dois de cada vez, porque senão tem que fazer seis viagens, subindo dessa escala, subindo dessa escala, não gosto, morde de força nos braços, mas levo dois de cada vez, vou pegar ali as luvas, ó, gente, eu vou cortar, vou cortar aqui para vocês verem, aí eu jogo lá embaixo, corto assim, ó, e aí eu jogo lá embaixo Vamos lá. Ó, gente. Tirei todas. Aqui também. Tirei todas, ó. Aí agora... Eu vou... Ó, gente. Peguei aqui, ó. Vou levando três vasos. Porque a terra tá bem seca. Então dá pra me levar três. Porque não pesa muito. Mas se tivesse ainda molhado, eu não conseguiria levar. Mas como tá bem seca, aí dá pra me levar três. Vou levar lá embaixo. Ó, gente. Esses são os últimos dois. Eu já trouxe os outros todos. Não tinha como filmar. Porque aqui não tem como ficar... Não tem como ficar o celular direitinho. Aí eu coloquei aqui, ó. Agora eu vou pegar todos os seis e vou ali dar uma chaguadinha na torneira. Pra poder levar lá pra cima. Tem uns vasos desses que tem que trocar. Ai, mas isso aqui é cheio de urtiga. Tô toda me picando. Me queimando. de urtiga. Pegar os outros aqui. Pra dar uma chaguada. Então aqui, ó. Ó, gente. Vou pegar... Vou pegar... A mangueira ali. Agora eu vou pegar esses aqui, ó. Que eram as rosas, né? Que eu cortei. E caíram aqui. E vou levar lá no mesmo canto onde eu levei a terra. Gente, tô morta com farofa. E ainda não terminei. Já tirei as lá de casa, né? Agora eu tô aqui na ajuda aqui da minha sogra. A cor das unhas. Tudo quebrada. Ó. Ai, Jesus. Aí tô trazendo aqui pra cantina agora. Tão seca, mas pesa. Que essas aqui são grandes. Porque eu tenho medo de cortar muito. E... Eu vou deixar... Eu cortei um pouquinho assim, mas vou deixar o resto pro meu marido cortar aquele. Eu não entendi planta, não. Só sei dar água, assim. Ajeitar, mas... Eu gosto de cortar. Não sei muito. Não sou boa, não. Então tudo aqui... Tudo, não. Ainda tem um monte aqui que eu ainda tenho que ajeitar pra poder trazer. Só ajeitei umas e tô trazendo já. Nossa senhora. Subi a escala e desci. A pessoa fica morta. Então aqui, ó. Coloquei aqui. Mas elas ainda tão, ó. Florindo. Brotando. Aí eu tenho medo de cortar e acanalhar tudo. Porque são grandes demais. Aí eu vou deixar quando ele chegar. Amanhã, outro dia que ele tiver tempo, ele ajeita. Ele corta do jeito que é pra ser. Porque eu tenho medo de cortar e não ficar direito. gente, ó. Terminei agora de trazer as plantas todas pra cá, ó. Porque aqui a cantina é cheia de coisa velha, antiga. Ó. Coloquei ali, ali no chão de lá tem também aqui. Aqui tá cheio. Terminei agora. Agora eu vou jogar o lixo. Tô morta. Morta, morta com farofa. Ai, Jesus.